Ligue o piloto automático Tá aqui ó, tá aqui Já pra daqui a pouco mostrar pra vocês Como funciona, hoje o canal Tá bombando, 3 vídeos E pra não perder, pra não perder Esses 3 vídeos, por favor Pare agora o que você tá fazendo, pare, pare de tomar Sua cerveja, seu café, seu refrigerante Comer sua pizza, o que você tá fazendo aí E ativa o sininho Se inscreve no canal, entendeu, ativa o sininho Ativa o sininho, porque se, porra Cara, se não o bicho pega, entendeu, aí você Perde notificações, as dicas, os simulantes Pode parecer meio maluco, mas eu dou Mais dicas boas, né, e aproveita Passa aqui na loja do Simulantes.com, aproveita nossas promoções Mas vamos lá, o que interessa Hoje é o tutorial NVIDIA Como tirar o melhor desempenho Da tua NVIDIA, tá galera Tutorial loucura Loucura total, porque, cara Eu já fiz isso em tudo que é lugar, entendeu Hoje, da gama de clientes Que eu tenho atendido, foram mais de 450 Pessoas, tá, no suporte Simulantes, então Então, cara, tu bota aí É, 98% das pessoas Têm NVIDIA E não é zoeira 98%, se bobear até mais Eu acho que hoje, se eu contar Nos dedos 10, se eu chegar aos 10 Aqui é muito, porque eu mexi De configuração de AMD Radeon, tá pessoal Realmente, NVIDIA Bomba, bomba, bomba Tá segmentado, é feito Intel Pouquíssimo a gente tem AMD Geralmente é Intel, 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 Intel Tá bom, pessoal? Então, olha só A primeira coisa que você precisa fazer É pegar, é verificar Que o teu drive Tenha suporte ao Vulkan Tá, isso é extremamente importante Porque o Vulkan É a nova plataforma Tá, de processamento gráfico Do X-Plan Vou traduzir pra uma linguagem bem simples Ele usava o PGL E agora, na 11.30 Nesses betas malucos Que tão saindo aí O Vulkan Tá aparecendo Tá vindo com tudo Pra quem tem Mac É o Metal O Metal ou o Metal 2 Né? Então, quer dizer Aí, mas tudo Com o Mac Não precisa se preocupar Porque é tudo É tudo automático Tudo automático Sabe? Tudo automático Então, cara Não precisa se preocupar Você vem aqui Baixa um Release Driver Ou um Beta Drive Se você gosta de aventura Né? Já usa o X-Plan Beta Bota a porra do Drive Beta Entendeu? Baixa aí, obviamente Pra Windows 64-bit Né? São ambos, né? Pra Mac não precisa Já vai estar no teu Mac OS lá As últimas versões Já estão com Vulkan Tudo direitinho E pra você não ficar na dúvida Confere se tua placa de vídeo Tá nessa lista aí Tá bom? Se não tiver mesmo Aí já Danou-se Danou-se Aí tu tem que perder uma grana Pra poder realmente Atualizar pro Vulkan Uma vez que o Drive Tá corretamente instalado A gente precisa encontrar O NVIDIA Control Panel Tá? O NVIDIA Control Panel Geralmente você pode Encontrar aqui no reloginho Tá vendo? Através desse ícone aqui Dois cliques nele Vai abrir essa tela aqui Você clica em Manage 3D Settings E claro Se você não tá encontrando Você vem aqui Né? No teu Disco local Onde o Drive foi instalado Geralmente é o disco local Program Files Ou arquivos de programas Tá? E você tem aqui NVIDIA Corporation Control Panel Clients Você dá dois cliques aqui E pima nesse carinha aqui É NVC Flui Tá bom? Ponto S E automaticamente Vai abrir o NVIDIA Control Panel Tá? A segunda coisa A gente precisa fazer Né? A gente clica aqui Em Program Settings Tá ok? É exatamente isso A gente vai selecionar o nosso Explain Nessa lista de programas Caso ele não apareça Aqui tá aparecendo aqui Né? Mas caso ele não apareça Você vai clicar no botão Acrescentar ou Add Tá? Beleza? Eu uso tudo em inglês Aqui nessa parada Entendeu? É uma galera usa em português Então, por favor Tentem Tentem aí Pra quem tá usando em português É buscar essa informação Tá ok? Então uma vez que a gente vem aqui Seleciona o Explain 11 Tá? Reparem que aqui Ele vai herdar Ele vai herdar Todas as configurações Do Global Settings Tá? Tudo que tá aqui Vai estar aqui Porque eu não fiz nenhuma alteração A ideia é que O PGL ou o Vulcan Eles trabalhem Toda a parte de beleza Toda a parte de beleza De Anti-Aliasing De correção de Gama De tudo Mas infelizmente Eles não trabalham Três coisas Aceleração de Buffering Né? Cachê de Sombra E Optimização do Processador Porque ele não pode mexer nisso Tá? Então pra isso Existe o Control Panel Agora, por exemplo Se eu venho aqui E seto o meu Anti-Aliasing Pra alto E vou lá no Game E boto o meu Anti-Aliasing Pra alto O que que acontece? Ele vai fazer um pós-processamento Entendeu? Ele vai fazer lá e cá Acaba você o que? Se ferrando Vai fazer o mesmo trabalho Duas vezes Então vamos aliviar A placa de vídeo Tá? O que que a gente faz aqui? Ó Eu vou passar o esquema Pra quem tem 1080 Ti Né? Ou placas com Ti Tem opções extras aqui Tá? Pra quem tem monitores Com 144 MHz Com G-Sync Tem opções diferentes aqui Tá? Infelizmente eu não tenho Isso pra poder mostrar pra vocês Detalhadamente cada modelo Então a primeira coisa que a gente vai fazer Anzitropic Filtering Off Off nela Anti-Aliasing Off Já tá off antes Bota off também Foda-se Bota lá Gama Correction Off Anti-Aliasing Mode Off Isso Tudo off Anti-Aliasing 7 Já tá noni Ó Repara aqui Que ele não tem a opção noni Mas aí Só por eu cliquei Ele já vai aqui E caga essa aqui de cima Então você bota off Lá pra ele virar noni E não toca nela Tá? Anti-Aliasing Transparency Off Aqui são as GPUs Do CUDA Né? O CUDA tem no Mac também Tá galera? Tem até um software que você instala Tá? Você vem aqui E liga a GTX 960 Liga Eu sei que ela já tá aqui Mas vem aqui E sobrescreve Essa porcaria Entendeu? Sobrescreva tudo Por mais que já esteja Sobrescreva Tá? Máximo per frame Rended Aí tu Obviamente Quem faz isso É o aplicativo 3D Tá? Show de bola? Multi-Frame Sempre de AMFA Off Beleza Ó só Fica ligado Fica ligado O PGL Quem é que faz a renderização Do PGL É a GTX 960 Beleza Marca ela aqui Por quê? Já aviso pra vocês O bagulho é louco Tá? Mas acontece Que as vezes É você tem um notebook E ela tem uma Intel Iris Uma Intel Graphics Né? Então automaticamente aqui Se você não setar isso aqui Você pode tá perdendo aí Um prejuízo violento Da gente não tá usando Tua placa de vídeo 3D Eu já peguei cliente com isso Tá? Então você vem aqui E mete GTX 960 No PGL Rendering GPU Tá ok? Optimize Computer For Performance Claro que sim Ótimo Eu quero performance Quero que o bicho pegue nessa porra Vamos lá Power Management Mode Isso aqui é questão De energia A gente vai botar Sempre pra preferir Pela máxima performance Tá? Fritar o ovo nessa porra Botar o ovo ali Vai fritar Entendeu? Shader Cache On Bota lá o Shader Cache Isso Porque a textura É o que eu falei pra vocês Textura de sombra Quem vai controlar Aqui a gente vai Dar a opção Pra que o OpenGL Pegue Erde essas opções E aplique Né? Tudo que é É Visa Performance Tá? Textura Refiltering Off É Negativo Lodge Bias Alô Aqui eu boto permitir Tá? Você tem permitir E fixar Né? Pra quem tá usando em português Eu boto permitir Tá? Beleza? Eu nunca senti diferença Entre uma pra outra Tá? Mas enfim Ó Textura Qualidade da textura Do filtro da textura Alta performance Eu não quero nada de qualidade Porque com qualidade Já tá o OpenGL E o VU Que eu trabalhando pra mim Então beleza Trilinear Optimization Off Não quero nenhuma Optimização trilinear Porra nenhuma E repara Né? Tem que tomar cuidado Porque algumas opções daqui Vão ser sobrescritas Eu vou chegar lá Ó Trilinear Optimization Off Não quero É Triple Buffering Ok On Tá? Vou botar on aqui Show de bola É Vertical Sync Eu vou pôr off Aí você tem que analisar Se você precisa de vertical sync Ou não Tá? Quer dizer Vertical sync É quando você tem uma taxa de FPS Muito alta E automaticamente Ele meio que embaralha A tela Então você precisa sincronizar Tua placa Para o teu monitor Então ele faz isso aqui Vertical Vertical A sincronização vertical Valeu? E virtual reality Cara Não tenho a mínima ideia Porque eu não tenho VR Mas eu vou botar aqui Para que o 3D controle Ou seja Do game controle Essa opção Tá ok? Repara só Que eu por ter feito isso aqui Eu vou fazer um paint fino Off 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 Sets non Off All 3D application settings Off GeForce Ó Performance on Aqui Show de bola Máxima performance Shader cast on Agora olha só Textura e filtro Eu falei que para dar off Né? Ele voltou para on Então tu volta aqui Volta lá Porque aí não acontece isso Ele troca Né? E ó Alô Quality high performance Off Off On Off E application 3D settings Dá apply E pronto Cara Ele vai realmente Deixar tudo No esquema Agora olha só Se você Não viu o meu vídeo De melhor otimização E eu vou ver se eu crio Uns cartõezinhos desse Boto aí Para que vocês possam Agora estar acessando Esse vídeo Porque no outro vídeo Eu ensino como você Configura dentro do X-Plane Aqui eu só vou dar A dica Realmente Do driver Entendeu? Como é que você Configura o driver Aí você dá apply Não se esqueça Tem que piscar Aquelas letrias ali Tem que piscar tudo Olha Realmente O ganho de FPS Pode chegar Aí a casos De 4 5 FPS E também A casos extremos Como lá no Rafael Reed Parceiro aí De manutenção E hoje Trabalha com É parceirão aí Também de simulando A gente conseguiu Uma parada Muito doida De 60 FPS Foi para 90 Nem ele entendeu Nem eu entendi Ninguém entendeu Ou seja O negócio funciona Então faz essas parada Ele tem um notebook Ele tinha uma 1070 Se não me falha a memória De 8 De 8 8 Sei lá Eu acho que era 8 ou 6 GB Eu não me lembro Enfim É tanto que é computador Que eu mexo Que às vezes É complicado Mas foi muito bom O desempenho Tá bom pessoal Isso aí Mais churumelas E não percam hoje Ó Ative Sky E voo de A320 Flight Factor De Córdoba Até Buenos Aires Aqui Até Aeropark E é pertinho Aqui da minha casa Tá Ó Porque o bagulho Tá louco Não sei se dá pra ver Lá O tempo tá ruim Pra cacete Tá ventando Tá caindo temporal Já deu trovoada Relâmpago Que vai ficar o dia inteiro Assim Valeu galera Então não perde Se inscreve Ativa o sininho Se inscreve no canal Vamos que vamos Até o próximo vídeo E fui E aí